A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o Pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer uma notícia bastante triste, bastante triste aqui pra vocês que é o fim do relacionamento entre a ex-atriz, a Karina Bach e o seu ex-esposo agora, o Amaury Nunes Pois é, o Léo Dias colocou na coluna dele, do seu site, ontem a notícia que eles acabaram se separando e o motivo dessa separação foi o fanatismo religioso da ex-atriz Karina Bach Nós vamos falar aqui os motivos, o que fez com que eles se separassem, qual é esse fanatismo que dizem que ela tinha e que acabou causando a separação do seu casamento que já tinha 4 anos, eles casaram em 2018 Mas antes da gente falar sobre esse assunto, se você não é inscrito aqui no nosso canal já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações dê o seu like que é bastante importante aqui pro nosso canal, amém querido? A gente fala sobre notícias do mundo gospel todos os dias aqui então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva aqui pra você não perder nem o conteúdo, amém? Amados, vamos lá, o Léo Dias então colocou na sua coluna que a Karina Bach e o seu marido, o Amaury Nunes, já se separaram e se separaram já há um mês segundo dizem os amigos próximos, o divórcio já está até assinado vê como o negócio foi rápido, né querido? Antigamente o divórcio aí, pra sair o divórcio, durava 2 anos depois de separar tinha que ter a separação, depois o divórcio durava 2 anos agora já mudou, o divórcio já é de cara também infelizmente eles se separaram e o motivo, segundo amigos próximos isso está dizendo lá a coluna do Léo Dias, tá gente? se vocês quiserem ver aí Léo Dias, que é Metrópolis o nome do site dele segundo amigos próximos o que motivou a separação dos dois foi o fanatismo religioso da ex-atriz Karina Bach segundo dizem, Karina Bach ela se afastou de alguns amigos se afastou de alguns amigos não sai mais com seu esposo em casas noturnas não sai mais com seu esposo em lugares que normalmente ela ia dizem que ela passa a maioria do tempo na igreja ela vai na igreja de duas a três vezes na semana e quando ela vai na igreja, ela só volta pra casa de madrugada outra coisa também é que ela passa de 8 a 10 horas lendo a palavra de Deus lendo a Bíblia e isso motivou, juntando tudo isso o esposo dela não aguentou e acabou pedindo a separação no ano passado eles tiveram uma crise no casamento quase se separaram mas aí não se separou o esposo dela também acabou se convertendo eles frequentavam a mesma igreja e dali a pouco eles se separaram da igreja ele foi pra uma igreja batista ela foi pra uma outra igreja isso também já deu um desgaste neles mas enfim o fanatismo religioso segundo amigos do casal foi feito a separação do casal e eu gostaria de falar sobre esse entre aspas, fanatismo religioso porque, por que que isso acontece? vamos dizer assim ela tá no primeiro amor está apaixonada por Jesus isso é muito bacana se a gente for falar isso pra qualquer uma pessoa vão dizer que ela tá certa que ele é que tá cheio do diabo e não sei o que não sei o que lá também não estou dizendo que ele está certo algumas coisas ela tá certa também como algumas coisas ele está certo o que que precisa haver? precisa haver um equilíbrio o que que precisava acontecer ali? o pastor deles primeiro que congregar em igrejas diferentes já é complicado porque aí ele vai ter um pastor e ela vai ter outro então nisso aí já há uma complicação muito grande porque ele vai querer ouvir o pastor dele e ela o pastor dela então isso já tem um problema mas eu acredito que nessa causa o pastor deveria entrar pra orientar eu acho que o novo convertido ele precisa muito de uma orientação ele não sabe ainda conduzir a sua vida espiritual diz que ela chegava de madrugada dentro de casa e ela sendo uma pessoa casada ela ia pra igreja à noite chegava só de madrugada e isso irritava o seu esposo e ele tá certo vão me criticar aqui agora mas ele tá certo ela é casada ela não é solteira quando a pessoa é casada gente a pessoa precisa dar uma assistência em casa segundo os amigos próximos dela ela dava mais assistência na igreja do que pra própria família isso tá errado eu não estou dizendo que ela fazia isso por maldade pelo amor de Deus não é nada disso eu acho que ela fazia isso e faz por amor a Cristo isso é bacana mas precisa de alguém orientar olha, você precisa ir pra sua casa o seu esposo está na sua casa o seu filho está na sua casa vai dar uma assistência pra ele você é casada você não é solteira vai pra sua casa é isso que tinha que falar com ela o amor que você tem a Cristo é muito bom é ótimo mas você é casada dá uma assistência pro seu marido tinha que falar isso tinha que falar dessa forma ela diz que ela lia a Bíblia de 8 a 10 horas por dia sabe igreja e aí como é que fica dentro de casa ela tem um programa chamado Positivamente ela tem alguns programas na internet eu não sei qual que é realmente o dela quer dizer, ela está no Positivamente ela tem um canal próprio dela no Youtube enfim sei que ela tem canais de podcast esses canais também duram muito tempo e dizem que ela se afastou de alguns amigos e a Bíblia diz no livro de Salmos no versículo de número 1 que realmente a gente deve mesmo separar nos afastados escarnecedores no Salmo 1 nos afastados escarnecedores a gente só deve se aproximar dessas pessoas quando for pra evangelizar evangelizar se são escarnecedores não sei qual é o tipo de amigo dela mas se são escarnecedores tem que se afastar mesmo ele reclamou que ela não quis ir pra um show do Tiaguinho o que que crente vai fazer no show de Tiaguinho, meu irmão? nesse caso ela está certa o que que eu como pastor evangélico vou fazer num show de pagode não dá mais amigos falam que ela não ia mais pra noites noturnas eventos noturnos dependia muito do evento pra ir ela está certa também não é qualquer lugar que crente pode se enfiar não é qualquer lugar a gente precisa saber tudo pra nós é listo mas nem tudo nos convém né nem tudo tem lugares que não convém que eu vá entrar e isso eu acho que ela está certíssima por isso que eu falo lembra do equilíbrio que eu falei existe um equilíbrio existe um equilíbrio tinha coisas que ela poderia fazer um pouco menos como ficar até de madrugada na igreja não dá como passar 10 horas lendo a bíblia e aí como é que fica a família realmente não dá então precisa de fato dar uma assistência pro seu marido que ela era mais ativa na igreja do que dentro da sua casa realmente não pode então essas coisas acabaram culminando com a separação do seu casamento essas coisas começaram a minar o seu casamento então eu acho que faltou ali um pastor da igreja dela ou quem sabe da igreja dele entrar chamar os dois pra uma conversa e conversar é assim assim assado tem que ser dessa forma vão por este caminho aqui este caminho aqui não é o legal agora estão separados já assinaram o divórcio e aí ela está sozinha com a sua família e isso não é legal isso não é legal acaba escandalizando o evangelho também uma separação não é verdade? porque a gente sabe que nós que somos casados a gente tem uma batalha todos os dias também o inimigo ele quer acabar com a família da gente desde o princípio lá em Gênesis a gente vê Satanás tentando acabar com a família acabar com a família e a gente não pode dar brecha nós não podemos dar brecha para o inimigo entrar na nossa vida eu vi um testemunho dela muito lindo que ela deixou de ser atriz porque ela queria seguir no evangelho e ela acha que beijar outro homem mesmo em cenas de novela ela estaria adulterando e ela está correta a gente fez um vídeo sobre ela aqui eu vou deixar até aqui nos cards deve aparecer aqui ou aqui um vídeo muito bacana dela falando sobre isso eu elogiei e elogio até hoje mas tem certas coisas que precisa haver um equilíbrio precisava de um pastor um líder espiritual da igreja dela conversar com ela minha irmã vai por este caminho porque senão seu casamento vai acabar eu já vi muitos casamentos na igreja acabando por causa disso porque muitas das vezes a esposa e o esposo trabalham a semana inteira e aí o cara muitas das vezes ele não é crente ou é um novo convertido como é o caso deles e a mulher ou o marido fica o dia inteiro na igreja até a noite não tem tempo mais para a família e aí o casamento acaba às vezes os filhos sentem falta dos pais os pais são ausentes e aí o pai é tão ausente ou a mãe que os filhos acabam indo para o outro lado acabam odiando a igreja já ouviu isso? os meus pais sempre ficaram muito distantes de mim e eu odeio a igreja e aí onde que há um equilíbrio nisso? precisa haver um equilíbrio nisso a nossa igreja por exemplo nós fizemos um encontro de casais e esse encontro de casais foi muito bacana foi muito lindo mesmo porque a gente viu testemunhos de pessoas que passavam por situações muito complicadas e que a gente teve a oportunidade ali em Cristo de orientar pessoas com o seu relacionamento sexual já fadado pessoas com seus relacionamentos pessoais ali com seus maridos suas esposas já praticamente destruídos fizemos perguntas e respostas a qual vinha algumas perguntas sabe? terríveis dos seus parceiros estavam dentro da igreja quem olha pensa que está tudo certo tudo feliz mas não está por quê? porque não tinha uma orientação precisa de uma orientação então gente se você está vivendo algum problema no seu casamento principalmente você que é novo convertido mas isso acontece muito com pessoas que são já antigas na igreja também se está passando algum problema no seu casamento por causa da igreja conversa com o seu pastor se ele for um homem de Deus um pastor homem de Deus mesmo conversa com ele eu tenho certeza que ele vai saber orientar se você vê que o seu pastor ele já não tem essa sabedoria conversa com o líder espiritual da sua igreja mas procure ajuda antes que você acaba se separando e acaba acontecendo o que aconteceu com a Karina Baca infelizmente até assinar o papel do divórcio ele já assinado isso é muito triste não é uma notícia que eu gostaria de dar é uma notícia muito mas muito triste mesmo espero que Deus possa renovar o seu casamento não é porque já assinou o divórcio que vai ficar separado alguns amigos próximos deles dizem que não tem mais volta mas para Cristo tudo tem solução para Jesus tudo tem solução para o homem não tem mais jeito mas para Jesus tem que Deus ele venha abençoar grandemente a família dela em nome de Jesus Cristo que possa unir esse casal e que eles possam usar isso até mesmo como testemunho para ajudar outras pessoas lá atrás ou lá na frente que estão precisando de uma ajuda espiritual como essa que eles estão precisando amém querido vamos focar em Cristo vamos ter sabedoria espiritual maturidade espiritual amém que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus amém amém